Bom, esse aqui é meu casaquinho Supreme, olha lá, bonequinho da Michelin, vermelhinho. Mas eu paguei, o casaquinho eu paguei 9k de doll. 9k de doll, ah. 9k de doll. A camisetinha eu paguei 600k de doll. Aham. Né? A minha calça aqui, simples, né? Paguei 800k de doll. 800k de doll, ah. Meu tênis com zíper aqui, eu paguei 1k de doll. E o toca? A toca é presente. Toca é presente. Então dança aí, vai. Então, aí galera, aqui. Tamo aqui usando aqui o quê? Uma jaqueta de couro do Glamour, aqui em 27k. Comprei ali perto da casa do Michael ali. Tamo aqui também usando a camisa social. PonsorBoys aí, oficial. 22k, esse aqui é 2k, foi barato, 2k. Boina, minha boina aqui é bibico, zebra. Estilinho aqui com 8.5k, tranquilo. Minha calça de onça aqui, estilo Príncipe Nova York, foi 1.3k. Foi a mais barata, viu? Com suspensório já, tranquilão. E o óculos superior, jabuti, 3.2k. Boné, 350 doll. Aham. Óculos, 250 doll. Tá igualzinho. Camisa, 1000 doll. Calça, 1500 doll. Traviscot, 3k. Pulseira, 350. Outra pulseira, 250. Corrente, 5k. Relógio, 7.200. O que é isso? Mano, eu tô com calor, velho. Me deu calor, velho. Vamos lá. Ai, caralho, velho. Vamos lá. O Bruno tem o meu sotaque puto do cara, velho. Ó. Mano, o Bruno é igualzinho, cara. Caralho, na moral, o Bruno tá fazendo o rolê com os caras do outfit, Bruno. Não tu pode falar. Meu Deus do céu, velho. Caralho, caralho, eu tô chorando, velho. Caralho. Igualzinho. Qual o play do cara lutou em choro? Igualzinho. Eu quero limpar o cara. Quando você... Ai, meu Deus. 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 Ai, povo no chão, eu tô passando o pau. Mano, na moral, velho. Não dá, não. Ai, Caio. Mano, a minha bochecha, velho, tá travada, velho. Ai, caraca. Caraca, mané. Deu pebre do maxilar. Deu mesmo, cara. Eu tô com as bochechas doendo, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Eu vou fazer o meu bagulho putão, tá ligado? Caraca. Você era o que eu estava. Quanto cê estona. Eu não vou fazer o meu bagulho. Caraca, caraca. Caraca, que coisa incrível. Caraca, eu acho que ia finalizar por aqui, mano. Eu acho que tava bom já. Não tem como ficar melhor que isso. É impossível. Não tem como ficar melhor que isso. É impossível. De mais. Tchau. 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 Tchau.